Orelha ali em cima da ponte Deixa eu mexer um pouco Disse pra mim Não, já tá pendido Disse pra mim Escoto, chegou a ouvir falar Essa é a sua árvore O cara disse pra mim Tu chegou a ouvir falar Na orelha Tira o plástico pra mim Orelha era colega meu Aí o cara disse o que Orelha, orelha Ele disse Ele era colega meu Morava ali na quadranca Espera